E pacientes internados no Hospital Santo Antônio em Blumenau, a partir de agora, contam com uma nova terapia. É um cachorro que passa a interagir com crianças e adultos para auxiliar no tratamento. Uma proposta fantástica que você acompanha aqui no ar. Elas estão passando por um tratamento de saúde, mas por um momento tiveram a oportunidade de sair do quarto e brincar. Brincar com a Mayla, essa simpática mistura de pastor alemão com labrador. As crianças internadas no Hospital Santo Antônio em Blumenau deram as boas-vindas à Cadela, que a partir de agora vai fazer visitas periódicas aos pacientes, pelo menos uma vez por mês. É o projeto Toninho Pet. Foi legal, eu gosto de cachorro. Eu nunca vi um cachorro treinado perto de mim, sabe? Aí eu gostei de interagir um pouco com o cachorro. A pequena Emanuele ficou encantada pelo animal. A menina, que faz tratamento contra a pneumonia, ganhou até um beijo de presente de aniversário. Nessa terça-feira, ela completou um aninho de vida. Ela sempre gostou, assim, de interagir. Eu vou no Ramiro, ela brinca com os outros cachorros, ela gosta bastante. E para que tudo isso fosse possível, o Hospital Santo Antônio passou por um protocolo, que envolve uma série de critérios e exigências por parte da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre elas, a carteira de vacinação da Mayla, banho, tosa e a presença de um adestrador. Nesta primeira fase, também foram beneficiados os adultos da ala de psiquiatria, sempre com o acompanhamento de uma equipe do setor de controle de infecção hospitalar, que deu até um crachá para a mascote da Defesa Civil de Blumenau. Ela fica bem feliz e é bem importante também para a Defesa Civil poder contribuir com o projeto Toninho Pet, através da nossa mascote, a Mayla, uma vez que ela já tem uma experiência, tem um ano de experiência no trabalho de prevenção nas escolas com as crianças, e agora ela pode então trazer um pouquinho dessa doçura e dessa alegria para o ambiente hospitalar. Estudos comprovam que esse tipo de terapia traz uma série de vantagens para quem está doente, benefícios físicos, mentais e até emocionais. Em apenas 15 minutos de interação, a pessoa já apresenta reações positivas. A Mayla, vindo para cá, tem a oportunidade de baixar a ansiedade, o estresse causado pelo processo de internação, acaba estimulando na interação social, levantando autoestima, proporcionando o seu protagonismo e autonomia no seu tratamento, que acaba trazendo benefícios para a sua recuperação e o menor tempo de internação hospitalar. A Mayla, vindo para a sua recuperação,